O curso de beleza, vamos selecionar duas garotas que participaram mesmo, gente, dessa competição, que é babado. 150 garotas se inscreveram, 10 finalistas estão aqui hoje, agora só 5 e elas querem mais ainda, é pô, já o lado desse moço que tá aqui, gente, presta atenção. Ele é babado, 16 aninhos, tá fazendo sucesso, vocês acreditam? E a gente começa na casa da gente, tenho certeza que o Sábio já te falou isso, né Sábio? A gente começa na casa da gente, em Ginópolis, com os ginopolitanos, então eu tenho certeza que você começou bem, porque você é muito querido e sempre dá muita atenção no sábio, tá? Bom dia, bom dia, bom dia a todos os meninos, a todos os meninos, a gente cheia, a gente... A Itália, que é difícil, tá? Isso, tá difícil, escolheram, já estou escolhido, mas eu já queria, ó, vim, eu vou escolher, tá perdido. Não é? Ainda bem escolhendo, eu vou escolher o meu tipo, né? Fazer, dar um jeito, né? Fazer, 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 o negócio, é corrento. Não, isso é, porque eu não quero mesmo isso. Mas, realmente, começa dentro de casa, e dentro de casa mesmo, porque, na minha família, na família, na minha família, eu tive muita diferença, pra seguir, é, no meu local, pra hoje, o meu tio já é o Sábio, vai ter mais de 20 anos. Um close, agora, no Thales, já que já temos tantos close, nos meninos, nossa, e os meninos que estão em casa também, querendo ver este moço, e, de repente, agora você bota 3, 2, 2, 2, 50, 52, e escolhe. Olha, as sinalistas são, Vanessa, Rosana, Maria Fernanda, Maria Fernanda, Vanessa, Stephanie e Marina. Ok? Ok, vamos mostrar as meninas? Ok, vem pra cá, menina. Tá, está difícil? Não tá? O pessoal de casa vai botar, a gente tem que ser rápido, porque o programa termina às 10. Então, de repente, vocês ligam 3, 2, 2, 2, 50, 52, olha aí, tá? Então, começa, é, começa com a Marina, faça pela Stephanie, por favor, pra vocês conhecerem e votarem, tá? Marina, de branco, um close na Marina, depois Stephanie, Rosana, Maria Fernanda, e termina na Vanessa. Olha aí, gente, então, Vanessa, Maria Fernanda, Rosana, Stephanie e Marina. Ai, menina, tá difícil, né? Uma viradinha, uma jogada de cabelo, aumenta o som do DJ. Ela tá dando detalhes. Ai, menina, tá difícil, não tá? Vocês vão depois dar beijinhos, não tá demais? E quem vai participar do making-off? Olha aqui, gente, aplaudindo. Ela tá lá, eu com certeza, que tá aplaudindo. E sabendo que o making-off vai ser no espaço luxuoso, do Lex Luthor, né? É, sei lá. E quem tá vendo? Que legal. Gente, agarro no making-off. Aí, gente, tem que ter fotos sensuais, né? Alguma coisa assim, abraçando, um beijinho na bochecha, na testa. Vocês vão fazer um sucesso, vão matar as outras meninas. Então, tá aí, gente. Estão votando? Eu só vou buscar o resultado, hein? Daqui a pouquinho eu busco o resultado. Continuem votando. Então, diretor, o que eu falo agora? Ah, tá, falou em loja de dicas da beleza. Alguma de vocês usa alongamento? Porque alongamento é tudo, né? Às vezes o cabelo tá curtindo, aí coloca um alongamento, fica linda, realça a beleza da mulher.